Boa noite. Boa noite a todos, palestrantes, coordenadores, ouvintes, participantes em geral do primeiro congresso latino-americano, desenvolvimento sustentável, da pauta para o assunto do pós-epandemia, como será o mundo depois da crise. O primeiro e antes de qualquer coisa, o meu agradecimento por terem me convidado, com muita alegria, aceitei estar aqui com vocês, participar desse congresso e em nome e esse agradecimento muito especial às professoras doutoras Sandra Medina, Benine, também professora doutora Leonice Seolim Dias e ao professor mestre Alain Leão Casemiro da Silva, que são os coordenadores deste congresso, desse encontro. Foi pedido que eu participasse com vocês para falar sobre a questão da fé, o quanto que a fé pode ou não alterar padrões, modificar e ajudar nesse processo pós-pandemia, da crise pós-pandemia. Para falarmos sobre fé e deixar aqui bem claro que não estamos aqui falando de uma religião ou defendendo um ponto de vista religioso, a gente precisa primeiro colocar em muito breves palavras o que entendemos por fé, nesse sentido. Então a fé, aqui nós vamos tratar como uma potência do espírito, uma potência transformadora que tem agregado outras potências ou nesse caso subpotências, que é o desejo e a vontade e a coragem. Então a fé é uma potência que o espírito tem de manifestar e quanto que ela pode alterar vai também da sua capacidade de conseguir colocar em ação ou de conseguir trazer do seu íntimo para fora a materialização dessa potência. Então a fé, não vamos aqui falar de fé dogmática, nem falar daquela fé cega que é baseada e calcada sem um conhecimento, mas sobre uma ideia imposta, sobre uma ideia pré-concebida. Não, nós vamos falar de uma fé, como estamos nos referindo, a essa potência transformadora. Então sim, a fé, se entendida dessa forma, ela é realmente transformadora e pode atuar e atua e temos visto esses resultados o tempo todo e atua de forma muito dinâmica dentro dos processos das curas, da cura tanto do corpo físico, tanto quanto do espírito, da mente, do seu emocional. Então é hoje a fé é considerada, inclusive, a maior ferramenta de agregação, aquela ferramenta que agrega-se aos tratamentos naturais, aos tratamentos conhecidos e como é uma ferramenta que traz, ela traz essa potência, o ser na participação dos destinos da sua própria vida. Isso é que é o fator mais interessante de se observar, porque a fé, enquanto a fé de ideia pré-concebida, por exemplo, o ser humano fica preso a uma determinada ideia, a um determinado processo e é aquele ser humano, digamos assim, que ele está sob um momento de grandes decisões e quando, como por exemplo, anuncia-se um terremoto, ele está sentado na sua casa, ele fica sentado no sofá, ele não busca um refúgio, ele não busca proteger-se, porque diz, não, Deus vai me ajudar, né? Deus vai me tirar dessa. Não é isso. Isso, aliás, nem fé é, né? Isso, não vamos aqui entrar no assunto, mas isso é delegar a outro, que seja o Deus, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, a sua responsabilidade e tirar de si o direito de ação. Seja quais for as nossas semeaduras, as nossas ações, elas vão gerar sempre consequências, né? Não importa, ela não é dotada dessa capacidade de dizer se é bom ou ruim, né? Então, sejam ações negativas ou ações positivas, elas gerarão consequências que nós, como seres humanos, vamos lidar com isso e tirar disso o grande proveito. A fé é um fator, um dos elementos que, nos processos das nossas decisões íntimas, quando a nossa estrutura cerebral trabalha na busca de soluções, é aquele elemento que vai fazer com que o ser humano, olhando a si mesmo, percebendo as suas questões, vai pôr em prática isso para ajudar-se, ajudar o mundo que vive ou não, né? Então, o que temos visto, de fato, a fé, neste sentido, quando a pessoa, o ser, está diante de decisões que ele julga, e que muitas vezes são, que estão fora do seu alcance, que são inalcançáveis dentro do seu conhecimento, dentro das suas possibilidades, ele sabe que naquela estrutura material ele não tem o recurso que ele precisa, mas ele compreende que dentro da sua estrutura espiritual, dentro do seu processo íntimo, esse recurso está presente, ele pode fazer isso, ele pode utilizar isso a seu favor, no seu benefício. Então, essa consciência, então a gente trabalha com a fé como um ato de consciência, é uma consciência, ela é racional, ela não é ensandecida, louca, desvairada, ela é racional, tá? Bom, quando na questão da pandemia do Covid, que nós estamos enfrentando, e a situação pós, nós sabemos que a pandemia física do vírus, a pandemia do vírus, ela vai chegar um momento, ela terá um fim, né? Ou ela vai se transformar em outra coisa, ou ela vai deixar de ser o que é, pode até se transformar em outra coisa. Mas o que está se sinalizando no mundo que a gente vive hoje, é que essa pandemia gerou uma pandemia paralela, uma segunda pandemia, uma pandemia de derivação, que é a que a gente chama, que é a pandemia das estruturas emocionais, psicológicas e mentais, que estão, na realidade, assolando hoje a humanidade, e essa tende a perpetuar e a ficar no pós-pandemia do vírus, né? Que é essa pandemia paralela, que na realidade, ou ela está fazendo nascer no indivíduo algumas questões, ou ela está fazendo brotar essas questões que já existem no indivíduo, que são essas doenças emocionais. Então, é um aumento grande dos casos de depressão, ansiedade, desequilíbrios, quadros, inclusive, obsessórios. Tem uma série de elementos alencados, que estão alencados a uma situação que a pandemia do Covid entrelou pelo sentido de finitude. Então, o homem, ele está totalmente sem o controle da sua finitude, né? Ele é como aquelas pessoas que, por exemplo, têm medo de andar de avião porque não tem o controle sobre aquele veículo, então, não sabe o que fazer, né? Precisa de ter aquele controle. Então, o ser humano, ele tem a necessidade do controle. E ele sempre acreditou que ele tem o controle sobre a sua finitude, como se ele tivesse a autorização íntima de decidir quanto e como ele vai desencarnar. Não, não é assim. Mas sempre acreditamos assim, não, isso não é pra mim agora, isso não vai acontecer comigo. Então, ele se expõe à vida como se isso não fosse ocorrer, embora seja a certeza mais absoluta que temos desde que encarnamos, ou seja, desde que nascemos, né? Então, a pandemia trouxe isso, né? Uma sensação de insegurança pelo sentido da finitude. Eu não tenho controle sobre isso. Quando também não tenho controle sobre a minha própria doença, se eu vier a me contaminar, né? Então, nem a mim, nem dos meus filhos, nem da minha família, nem de ninguém. Então, esse estado está fazendo brotar no homem as suas inseguranças íntimas, todos os seus pânicos, os seus temores, as suas fobias, o seu desequilíbrio, que às vezes dentro de uma situação linear na vida fica ali e que agora está vindo à tona, está se externando, né? Nesse momento, de fato, para esse momento pós-pandemia do vírus, a fé é o que mais vai atuar, precisará estar presente nesses processos. Então, uma pessoa que hoje, por exemplo, se vê vítima dessa pandemia, né? Na pandemia viral, né? Desenvolve a doença e todos os processos daquela segunda, chamada segunda semana, quando ele sai da crise viral e entra nas consequências do seu próprio processo imunológico. Ali ele já começa a mostrar que cada um, cada ser humano vai ter, tem uma forma de lidar, uma forma de ser dentro dessa pandemia e gera resultados desse processo já inerentes a ele, quer dizer, são pertencentes a cada indivíduo. Por isso que cada um tem uma forma, que está tendo uma forma de processar esse momento enquanto dentro da doença, dentro da crise da doença propriamente dita. E aí que se estabelece aquilo que chamamos de fé. Se o ser, que ali se vê diante disso, interpreta a sua vida gerando para si, para o seu próprio sistema imunológico, calma, resignação, né? Elementos de pacificação íntima, ou seja, busca dar a ele, naquele momento, um momento de paz íntima para que o seu corpo físico, para que o seu sistema imunológico, lendo essa paz íntima, lendo esse momento de tranquilidade, de calma, ele entende isso como segurança. Então ele sabe que aquilo que está acontecendo com ele vai afetá-lo, sim, mas que ele vai ter controle sobre isso. É nesse sentido que hoje a gente lê os processos da fé nos encaminhamentos, nos desenvolvimentos das doenças manifestas. Então, como essa doença propriamente dita, ela está muito linkada a partir da fase viral, ela está muito linkada ao comportamento íntimo de cada um, né? Fica muito claro quando o homem pode ser o seu autor, o autor da sua doença, o autor da sua cura, o autor dos processos íntimos a qual ele é adotado como espírito, ele é adotado, ele está lá, estão lá, essas respostas estão lá. Então ele sabe falar, se ele tem essa fé inabalável em si e a fé inabalável em Deus, ele sabe, a fé inabalável em Deus vai gerar a ele a resignação, que é um estado de espírito de altíssimo poder e tem uma forma muito peculiar de se manifestar no ser, né? A resignação, que é algo para o homem muito orgulhoso, muito vaidoso, é difícil. Então, resignar-se é a aceitação. Eu aceito isso, né? Isso veio, eu aceito. Então, eu tenho essa resignação, essa aceitação. Ele não nega o processo, ele aceita. Então, a aceitação, que é essa resignação, é a fé em Deus. Então, ele sabe o que está sendo e eu entendo que eu preciso passar por isso, né? Não é aquela fé em Deus, tipo, olha, eu estou aqui, não vou fazer nada, não tomo remédio, não faço nada, porque você vai me curar. Não é isso, né? É aquela fé, assim, eu entendo o que eu preciso, você percebe, você sabe que eu preciso passar por isso, eu aceito e vou buscar em mim os elementos que podem me ajudar, né? Que é o primeiro auto-amor, as pessoas precisam, de fato, fazer esse link, né? A fé com o amar-se, o conhecer-se, o saber-se, né? Para poder utilizar esses recursos com sabedoria e com amor, com sentimento, né? Então, o ser humano, ele vai, nesse momento, utilizar da fé divina, que é a resignação, e da fé em si, que é saber que ele tem controle e ele tem autoridade moral com o seu próprio corpo. O corpo obedece, o seu primeiro mestre é o próprio espírito que ele está, é o ser que ele é. Então, o corpo é um vassal, digamos assim, do ser, que é o seu mestre, que é o espírito, a mente, o nome, a alma, enfim, o nome que queiram dar, né? E quando nós aprendemos a acessar isso a nós mesmos, pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, primeiro, o conhecimento inerente, o conhecimento que já está lá em nós, pela nossa própria criação, pelo ser que somos, quando sabemos acessar isso, nós sabemos emitir ordens e determinações ao nosso próprio corpo, às células do nosso corpo, de todos os manifestos, de todas as formas, sabemos acessar o nosso sistema imunológico e falar com ele, né? Mas não é simplesmente parar e olhar e falar assim, sistema, é o seguinte, vamos resolver isso. Não, você tem que ter a força íntima de saber acessar, inclusive, também verbalmente, né? Então, eu ordeno ao meu corpo, eu ordeno ao meu sistema imunológico, eu ordeno as minhas células, que é uma palavra que tem muito poder, né? Então, mostra ao seu corpo material, ou seja, ao ligamento do seu corpo material, que é um processo grande que existe entre o espírito e o corpo material, são os outros elementos que fazem essa ligação, é uma ordenação. Então, ele sabe esse ligamento, entendendo essa ordenação, transmite isso ao seu corpo material e faz as mutações celulares, provoca as mutações dentro do seu organismo, né? É nesse sentido que a fé é um elemento absolutamente poderoso, absolutamente imbatível para qualquer um, independente de religião, de crença, de conhecimento, de sabedoria, de títulos, se somos sábios, se somos tolos, se somos mais ou se somos menos, não importa. O homem é dotado dessa potência, ele só precisa descobrir como usar essa potência a seu favor e para o bem no mundo que ele vive. E quanto mais essa potência é utilizada em concordância com as leis naturais, em concordância com o bom, com o bem, com o amor, mais força ela tem. Porque o bem e o amor, eles são infinitos, imortais, não perecem, porque são atributos da nossa divindade. O mal não, o mal acaba, em algum momento ele se desfaz, ele acaba e ele some. Ele deixa a sua marca, ele deixa as suas consequências, mas ele é perene. O bem não, o bem, o amor, eles são imortais, né? Eles são eternos como eterno é a nossa divindade, aquilo que nos é como primeiro em nós, né? Então, a fé é sim o maior instrumento que o homem tem de si, consigo mesmo, para resolver as suas questões, para curar-se, para melhorar-se, para evoluir. E é claro que num momento de pandemia como esse, onde as fés estão abaladas, onde o ser humano está abalado, é difícil, é mais difícil ainda. Por isso, requer de nós um esforço hercúleo para alcançarmos, para acessarmos essa nossa fé em momentos como esse. Porque para muitos é muito mais fácil deixar que a vida leve, seja lá o que for, né? Do que buscar isso dentro de si. Porque para encontrar, nem sempre ele está tão fácil ali. Às vezes ele está por baixo de camadas e camadas e camadas de vícios morais, de questões, de imposições, de ideias, de ideologias pré-concebidas. Então, é difícil, vai ter que ir descamando, descamando, descamando para encontrar. Então, no trabalho da pós-pandemia viral, onde certamente vamos enfrentar, né? E vai estar aí a pandemia espiritual, mental e psicológica, né? Com as doenças dos desequilíbrios do espírito, dos equilíbrios da mente, dos equilíbrios das emoções, a fé vai ser o maior instrumento que teremos para poder curarmos-nos em tempo e a hora de aproveitarmos o mundo melhor, que será o final de todo esse processo, né? Então, a fé é, de fato, o nosso maior instrumento. Não tenhamos dúvida, né? Não importa o nome, podemos usar o nome de fé, sempre importa. Isso não faz diferença, não cai na prova da vida. O que importa é sabermos que essa potência está em nós. Nós somos os autores e somos os dirigentes e mestres da nossa própria existência espiritual, mental, emocional e física. Boa noite a todos e muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade.